Olá pra você que acompanha o Real Time 1. Durante esse ano de 2022, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC, em parceria com o CETAM, vem beneficiando diversos moradores da Alvorada, do bairro que fica na zona centro-oeste da capital Manaus, que procuram o Centro Socioeducativo de Internação Feminina para a realização de cursos gratuitos. Na última segunda-feira, dia 25, 18 alunos concluíram o curso de Informática Básica e estão aptos a iniciarem o modo avançado de curso. Esses cursos são ofertados conforme a demanda e a procura lá no CETAM. As próximas turmas já têm previsão para o próximo dia 1º de agosto. Para essas e outras notícias, acesse realtime1.com.br e também nos acompanhe em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. e também nos acompanhe em nosso canal no YouTube.